Olá, crianças! Olá, famílias! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sidalva, do CEI Ciranda Cirandinha, Agrupamento Versário 1, e o Instituto é o Anjos Solidários. Eu espero que vocês estejam se divertindo muito aí na casa de vocês, brincando bastante com a família de vocês, porque é muito bom se divertir com a família, brincar bastante com a mamãe, com o papai, com os irmãos. A Pro está com muita saudade de todos vocês, e eu não vejo a hora de matarmos a saudade, de nos reencontrarmos lá no CEI para matarmos a saudade. Dar um abraço bem gostoso em cada um de vocês, cantar música, irmos passear no parque, é muito bom, né? Mas, por enquanto, a Pro vai fazer as vivências aqui na casa da Pro, e vocês vão assistir aí na casa de vocês. E a nossa história de hoje é Doroteia, a Centopeia. E também temos a música da Doroteia, a Centopeia. Então, primeiro vamos ouvir a história e depois vamos cantar a música. Vamos lá, então. A história de hoje é Doroteia, a Centopeia. Todos os dias parecia festa no canteiro do jardim. Flores coloridas para todo lado, borboletas borboleteando, abelhas fazendo mel, aranha tecendo telha, formigas carregando folha, também tinha minhocas cavando buraco. Todos eles estavam ali muito felizes. Engana-se quem pensa que eles estavam em uma festa. Não, eles estavam trabalhando. Todas as noites após o trabalho, eles se reuniam e faziam uma grande festa. O grilo cantava suas canções favoritas. Eles estavam muito felizes, mas havia um bichinho que não estava nem um pouco feliz. Era Doroteia, a Centopeia. Ela estava com um mau humor tremendo. A Joaninha, então, disse. A Doroteia está com um mau humor. Eu não sei o que está acontecendo com ela. Então, a borboleta disse. É verdade. Ela não quer conversar com ninguém. A libélula disse. Eu acho que ela está doente. Então, todos ao mesmo tempo gritaram. Vamos chamar um médico. E eles, então, chamaram o doutor Caracol. Ele veio para examinar a Doroteia. O doutor, então, começou a examiná-la. Ele, então, disse. Vejo aqui, Doroteia, que você está com calos nos 37 pés do lado direito. E também está com calos nos 42 pés do lado esquerdo. Tem também unhas encravadas no segundo pé do lado direito. E ele falou. Aqui está a receita. Você precisa comprar sapatos novos. Porque este seu sapato, você está usando desde quando você começou a andar. Você está precisando de sapatos novos. Então, o doutor se despediu de todos e foi embora. Doroteia, então, ficou ali chateada e chorando. Os bichinhos, então, escutaram o choro de Doroteia e falou para ela. Você está chorando. Por que, Doroteia? Disse a Joaninha. Ela disse. Eu preciso comprar sapatos novos. Foi isso que o doutor disse. E aí a Joaninha disse. Mas, então, por que você está chorando? Ela disse. Porque eu não tenho dinheiro para comprar 50 pares de calçado. E continuou a chorar. Os bichinhos, então, ficaram tão comovidos. Porque Doroteia precisava dos sapatos novos. Mas ela não tinha condição de comprar. Eles, então, se reuniram e decidiram construir um parque. Um parque no jardim. Para arrecadar dinheiro para comprar os sapatos para Doroteia. E lá se foram eles. As minhocas, abelhas, borboletas, joaninhas, formigas, aranha, besouros e grilos. E eles trabalharam todos juntos. Em pouco tempo, o parque estava pronto. Em pleno funcionamento. As borboletas estavam trabalhando de garçonete. Atendendo os clientes. Todos eles trabalharam e conseguiram arrecadar o dinheiro para, sem topéia, comprar os seus sapatos. Ela ficou muito agradecida aos seus amigos. E ela pegou o dinheiro e foi imediatamente para a loja. Chegando lá, ela disse. Eu vou escolher todos os sapatos da mesma cor. Mas, ela pediu todos os pares de sapato com o mesmo número para o dono da loja. Que ficou assustado. Quanto sapato do mesmo tamanho e da mesma cor. Na loja, não tinha. Então, Doroteia decidiu levar um sapato de cada jeito. Ela levou sandália, levou bota, levou chinelo. Todos eles, ela foi levando um de cada cor. Doroteia ficou muito feliz. E agora, ela calçava os calçados. Todos diferentes. Mas, todos no número do seu pezinho. Ela chegou lá de volta no canteiro do jardim. Muito agradecida aos seus amigos. Porque ajudaram ela a comprar os pares de sapato. Pensa que o parque foi despeito? Não. Ele mantém lá funcionando. Todos eles trabalham no parque para manter os custos lá do jardim. Todos muito felizes e agradecidos. Doroteia também trabalhava lá no parque. Ela carregava os bichinhos em suas costas, de um lado para o outro. Era a sensação ali daquele parque. Eles gostavam muito de Doroteia. E eles ficavam muito felizes. Porque um ajudava o outro quando eles precisavam. Essa foi a nossa história de hoje. Mas, vamos agora cantar a música da Doroteia sem tupéia. Vamos lá. Doroteia sem tupéia resolveu ir passear. Calçou todos seus sapatos, colocou-se a caminhar. No caminho ficou cansada, resolveu pegar um trem. Da janela observava os bichinhos a passar. Era um cachorrinho, au, au, au. Era um gatinho, miau, miau, miau. Era um porquinho, coim, coim, coim. Era um leão, uau. Doroteia sem tupéia resolveu ir passear. Calçou todos seus sapatos, colocou-se a caminhar. No caminho ficou cansada, resolveu pegar um trem. Da janela observava os bichinhos a passar. Era um pitinho, piu, piu, piu. Era um patinho, qua, qua, qua. Era uma vaquinha, muu. Era um leão, muu. E essa foi a nossa vivência de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A Pro fez com muito carinho para todos vocês. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.